Você faz de mim neném, você me botar no colo, me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho, sou igual um passarinho que tua gaiola me prendeu, vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim neném, quando a gente tá na cama, você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão negoso, e eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim neném, você me botar no colo, me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que é seu. Não se faz de mim neném, não se faz de mim neném, me cobrindo de carinho, sou igual um passarinho que tua gaiola me prendeu, vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Você faz de mim neném, você faz de mim neném, quando a gente tá na cama, você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão negoso, e eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um neném. Neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Ha ha! Assim falou Alexandre pra Branca. Olha quem vem aí! Neném! Tchau! 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 Tchau!